Em seu livro também, falando um pouquinho mais sobre o livro, o senhor cita sobre a saúde, né? A saúde até no nosso município. O Itaió vem passando por uma remodelagem aí de atendimento, tanto no pronto-socorro e tal. O que fazer para reverter esse quadro que todo mundo fala de deficiência da saúde? Em Itaió, por exemplo, o que teria que ser feito para remodelar, para mudar um pouco a saúde do Itaió? Saúde é uma tragédia, uma tragédia, na verdade é um campo de guerra, né? Na maioria dos grandes hospitais, quem passa nos grandes hospitais, eu que trabalhava muito com saúde, eu já acompanhava naquele tempo o campo de guerra que é a saúde. É uma tragédia você chegar na porta de um hospital, no corredor de um hospital, tem gente deitada no chão, tem outro na maca, tem um gemendo aqui, outro gemendo ali, os enfermeiros e as enfermeiras desesperados para tentar atender aquelas pessoas. Isso ninguém merece, isso é uma coisa, é um assunto trágico e é uma tragédia. Mas é uma tragédia que está anunciada, primeiro, pela falta de gestão. Você continua fazendo gestão política em saúde com quem? Com políticos. Não é possível você entregar uma gestão de uma instituição tão importante como aquele que vai fazer gestão de saúde para político. Não é possível isso, é um crime que tem que ser tipificado como crime. Qualquer governante que coloque um político para fazer saúde e cuidar de saúde tem que ser tipificado como um crime. Porque isso é pago com vida, é pago com lágrimas, é pago com sofrimento. Então isso é uma barbaridade. E a segunda, é que os países assim, quase todos, é o exemplo do Brasil, vem no decorrer dos anos cada vez tirando mais recursos de saúde. Se pudesse mesmo, ele ia priorizar tudo, menos a vida. Menos a vida. Os governantes não têm a consciência que saúde é vida. E vida é a única coisa, o único patrimônio que vale numa sociedade. Você depois de proteger a vida, o resto, tudo vai dar certo. Você proteger a vida e dar o conhecimento para a pessoa, tu já deu tudo, tu emancipou ele. Ele está preparado para enfrentar tudo na vida. Então este é o dever do Estado. E ele tira sempre, vem penalizando sempre essas duas áreas. E vem ainda com um ingrediente pior que é a péssima gestão. E eu mesmo agora lá em Braço do Trambudo eu vi um exemplo. Eu vi lá em Braço do Trambudo a construção de mais dois postos de saúde. Meu Deus, pensando que postos de saúde resolvem problemas de saúde. Hoje as pessoas têm facilidade de se locomover. Tem uma mobilidade muito grande. O que resolve o problema de saúde é você chegar num recinto de saúde e ali ter a alta resolução para resolver todos os seus problemas. Não importa se você saiu lá do Salto, saiu lá do Passo Manso, saiu de qualquer lugar. Tu chega fácil até ali. Agora chegou ali, resolves tudo. Agora lá não resolveu. Chegou aqui não resolveu. Vai em Rio de Sul não resolveu. Vai a Florianópolis não resolveu também. Aí não... As pessoas estão sofrendo muito, né? Com algumas exceções sempre. Sempre exceções. Mas onde é que paga o preço mais caro é o município. Mas os municípios também erram. A ciranda é a mesma. O modelo é o mesmo. Você tem uma deficiência em gestão. Eu quando vejo esse mundo de ambulância que está em todos os municípios, eu pra mim não preciso me dizer mais nada. Se tem esse mundo de ambulância, eu era prefeito de Itaioca com uma ambulância belina, velha, e depois comprei o segundo carro. Era com dois carros. Agora hoje, quando você sabe que tem mais de meia dúzia de carros na saúde, é porque o povo não tem mais atendimento aqui. Está indo tudo embora. Você só vai mandando, né? Você faz como linha de serviço. Vai me mandando embora. Vai pra frente. Vai pra frente. Não, aí não é possível. Então nós temos... Saúde é vida. Vida é patrimônio. Vida é sagrada. Nós temos que cuidar da nossa espécie. Nossa espécie é a coisa mais sagrada. E isto é uma coisa divina também. É dever divino. E ainda mais de um homem público. Então o homem público tem que ter muita responsabilidade com a saúde. E a saúde é uma verdadeira tragédia. Essa questão é a causa.